Música Mulher, eis aí o teu filho, e depois diz ao discípulo, eis aí tua mãe. Um dia depois da exaltação da Santa Cruz, nós celebramos a Mãe do Crucificado, a Mãe de Cristo Jesus, Maria, a Senhora das Dores. Tantas dores teve Maria, a Mãe de Jesus, mas a maioria delas, aquelas que nós costumamos contemplar, foi por causa do seu filho Jesus. A dor da solidão, do abandono, quando não foi compreendida por José. A dor de Maria, quando buscava junto com José um lugar para Jesus nascer. A dor de Maria, quando leva aquele menino para ser apresentado no templo, e Semeão diz, uma espada de dor há de transpassar a tua alma. A dor de Maria, quando aos doze anos seu filho se perde ali no templo, em meio àquela multidão, e ela procura para todos os lados onde estará o seu filho. A dor de uma mãe que vê seu filho ser julgado, condenado injustamente. A dor de uma mãe que vê seu filho crucificado e morto na cruz. Sabe, meus irmãos, nós muitas vezes achamos que pessoas que são de Deus, que as pessoas que são santas, elas não sofrem, não passam por provações, por dificuldades, que elas não têm dores. Têm, e muitas vezes são dores ainda maiores. Ou as maiores dores da humanidade estão naqueles que estão junto de Deus. Porque se nosso Senhor levou sobre si as dores de toda a humanidade, aqueles que partilham, compartilham, aqueles que levam consigo a sua cruz, também compartilham as dores e o sofrimento de toda a humanidade. Por isso, Maria, a sua mãe, ela sofre pelo seu filho, com o seu filho, junto com ele. E tudo aquilo que é sofrimento para Jesus, é sofrimento também para a sua mãe. Mas, não é um sofrimento inútil, não é um sofrimento sem sentido, é um sofrimento que é levado para o sentido salvífico. Um sofrimento que não é sofrer por sofrer, mas um sofrimento que amadurece, um sofrimento que nos coloca mais perto, mais junto e mais dependente de Deus. Há pessoas que sofrem tanto na vida, que simplesmente se revoltam com a vida, se revoltam com Deus. Há pessoas que sofrem nessa vida, coisas pequenas ou talvez coisas até grandiosas, e não entendem o sentido do sofrimento. Aliás, muitas vezes o sofrimento não é para se entender, ou não conseguimos realmente compreender o seu sentido. Mas todo o sofrimento vivido em Deus, vivido com a dimensão da salvação, do olhar para Deus, Ele nos salva e nos redime. Maria é a mãe que está ali sofrendo com o seu filho Jesus. Maria é a mãe que está sofrendo com todos os seus filhos, comigo, com você, com cada um de nós. Você que é mãe, sabe como a mãe nunca se faz ausente, mas é aquela que está sempre presente. Na menor dor que um filho sente, logo ao nascer ou em qualquer ocasião, se torne um homem, a mãe está sempre sofrendo por causa dos seus filhos. A mãe de Jesus não sofre simplesmente por sofrer. Ela tem compaixão, ela intercede por nós, ela está conosco. como estava em pé junto ao seu filho, na hora do seu maior sofrimento, ela está conosco também, em tudo aquilo que nos faz sofrer nessa vida. Você não está sozinho, eu não estou sozinho, nenhum de nós caminhamos sozinho, por maior que seja o nosso vale de lágrimas. Deus, a rainha, a senhora, ela caminha conosco. Que Maria, a senhora das dores, interceda por nós. Que ela nos ajude a não perdermos a direção do céu, por maiores que sejam os sofrimentos da nossa vida. Deus abençoe você.